Top 7 coisas que você precisa saber antes de fazer o primeiro ciclo. Aí quando eu falo de fazer o ciclo, você já sabe o que a gente tá falando, né? Ana Bolizante. Então, se você nunca fez nada, tá pensando em fazer, mano, presta muita atenção nesse vídeo. Ah não, Larson, já tô umas paradas. Então, mano, presta atenção nesse vídeo, porque pode ser que você não esteja fazendo alguma coisa que tá aqui e precisava ter feito, né? Mas antes da gente começar, você deve se inscrever no canal, porque primeiro, aqui você aprende da risada. Segundo, a gente tá há mais de 3 anos já nessa parada. Terceiro, vídeo todo dia às 19 horas. E quarto, nós é legal. Nós é da hora, mano, você vai ajudar a gente, você pode ajudar a gente, ajuda aí. Então, vamos lá. Que essa é a primeira Olimpíada a conseguir abolir do esporte o uso de anabolizante. Vai começar com o sétimo, que é... Mano, você precisa minimamente saber o que você tá fazendo. Eu recebo uns directs que eu olho e falo, meu pai. A pessoa perguntar... Não, eu tô tomando texto. Eu preciso fazer TPC? A partir do momento que você colocou qualquer tipo de substância no seu organismo, seja anabolizante, vai suprimir seu eixo. Aí a galera fala, não, eu tô tomando uma dura a cada 15 dias, a cada 20 dias e tô sem libido. Caraca, por quê? Porque você não estudou o que você tá fazendo, mano. TPC, honey, é o que a gente chama de terapia pós-ciclo. Qual é a finalidade dela? É fazer com que você recupere a sua produção natural de texto mais rápido. Porque senão, uma, você vai ficar broxa. Duas. Não, quando eu falo de broxa, eu já falo tanto de ereção quanto de libido, né? Já dá tudo num pacote só. E duas, mano. Você vai ficar prostadão, sem energia, cataboliza pra caramba, fica sem força, zoar. Então, precisa fazer a TPCzinha. Sempre que... Esse também era uma dúvida sua, mas sabia que tinha que fazer TPCzinha. Nem sabia o que era TPCzinha. É, o Honey, ele não é dos nossos, então eu tô tudo certo. Top 6! Top 6. Top 6 é o quê, Honey? Treinar. Estar treinando. E quando eu falo estar treinando, não é estar indo pra academia, não, tá? Porque tem gente que vai pra academia e não treina. Tem gente que vai pra academia, bate papo, faz um treino fofo. Você é do treino fofo? Ontem tinha um cara cinco minutos parado olhando o celular. Pila da p***, né? Eu xingo mesmo. Por quê? Porque uma, não tá fazendo negócio e duas, não tá fazendo, o problema é seu, né, mano? Quem vai ficar zoado é você. Mas tá atrapalhando, velho. É o Honey querendo usar o aparelho e o cara lá, né? Fazendo a série do Instagram. Vai só dar aquecida então, né? Exatamente você. Brother, eu vou fazer meia horinha de Tinder. Porra, velho, você precisa estar treinando, mas treinando, né? Aqui você já aprendeu com a gente que treinar, mano, é entregar o máximo que você pode ali. Tipo, caraca, né? Tipo, aqui ó, né? Por quê? Porque se você estiver fazendo isso, você vai estar explorando o máximo da sua capacidade genética. Quando você chegar no máximo da sua capacidade genética, que dali pra frente o crescimento, o desenvolvimento é pequeno, aí você vai tomar as paradas. Você pode tomar as paradas pra quê? Pra acelerar isso. Mas, mano, você tem muito combustível ainda pra aqui bater lá. Tem muito chão ainda pra correr. Gente, ó, lembra do Velozes e Furiosos? Lembra, Rani, aquela cena do primeiro? O Brian, boa, que ele leva um cacete do Toretto? Ele tá lá e tal, e o carro despedaçando tudo, e aí ele pá, e aí... Chega uma hora que o Toretto vai aqui, ó, relaxado aqui, ó, pá, no nós aí... A parada é tipo o nós do Toretto. Ah, o nitro. O nitro. É, entendeu? Aí, ó, não, mano, o que o Brian fez? Ele soltou antes. Então, é meio que isso. Você tem que entender o quê? Explora o máximo da sua capacidade e depois você solta o nitro. Agora o top 5. Então, o nosso top 5 é dieta. E aí, sabe por que eu falo dieta? Tem um monte de nego safado, e tem as negas safadas também, que não faz dieta e toma as paradas pra dar uma compensada. Você sabia disso aí, Rani? Sabia não, mano. Pessoa vagabunda, come lixo, aí não, vou tomar uma óxia pra dar uma secada. Não, vou mandar um instaminho só pra dar uma trincada. Ô, mano, não faz isso não. Porque, Rani, tem as paradas que crescem e tem as paradas que seca, e tem as paradas que crescem e seca. Tem de tudo. E aí, qual é que é? A mesma coisa do treino, né? Primeiro você treina, depois você toma a parada pra potencializar. De novo o Toretto aqui, ó. Né? Mesma coisa a dieta, mano. Você quer dar uma secada, mano? Primeiro você seca, fazendo dieta direitinho. Depois você toma as paradas pra potencializar. Ou então, pelo menos, foi os dois juntos, né, velho? Pô, não... Pô, judia não, né? Quer fazer o bagulho, faz tudo errado. Faz pra compensar. Não, gente, aí não dá certo, tá? Acontece que você não consegue o resultado que você quer e fica judiando no seu corpo. Antes da gente entrar agora no top 4, eu preciso de um grande favor seu. Se inscreva no canal, né? Não esquece. Dá essa moral pra nós. Rani, top 4. Top 4 qual é, mano? Descanso. 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 Por que o descanso, gente? Porque o descanso é fundamental pra que você se desenvolva, tanto fisicamente quanto intelectualmente. Sabia disso? Precisa descansar. Você... É o tripé, né? Treino, dieta e descanso. Beleza? O tripé do desenvolvimento físico. Se você tem que comer direito, você tem que treinar direito, você também tem que tomar o cuidado com o descanso. E a gente fala de descanso... Você quer ver uma coisa? Rani, quantas horas você dorme por noite? Oito. E aí tem gente que dorme 4, 5 horas por noite e não consegue desenvolver legal, toma as paradas pra desenvolver, mano. O que que tá acontecendo? Você tá compensando. Uma coisa que era pra você ter natural, você tá colocando química pra compensar, tá? Então, não. Eu lembro de um cara, um grande atleta, que o Valdemar Guimarães conseguiu colocar no físico do cara, se eu não me engano, 20 quilos de massa muscular em um ano. Aí você vai falar assim, não, mas tomou as paradas. Mas é lógico que tomou as paradas. É um atleta que cresce você com o que você quiser, 20 quilos por ano. Eu duvido. E aí, sabe uma das coisas que ele fez com esse atleta? Ele colocou o cara pra dormir 10 horas por dia, preconizando a recuperação, descanso, né? Então, é super importante. Vamos ao top 3? Top 3... Mano, tá difícil ter dessa letra aqui. Consciência colete? Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo. O quê? Consciência... Discutiu comigo? Consciência dos colaterais. A gente tá no top 3 erros. Você deveria saber de tudo antes de começar o ciclo. Muitas pessoas cometem esses erros. Top 3 é ter consciência dos colaterais. Presta atenção comigo. Qual o medicamento que geralmente a gente toma quando tá com febre ou com dor de cabeça? Fala aí, Rani. Dipirona. Dipirona. Não é dipiroca, é dipirona. Conhecia essa? É. Dipirona. A famosa novalgina. Que o pessoal também fala na vagina. E aí, a dipirona, o que ela faz? Ela baixa a sua febre. Se você tá com uma dorzinha de cabeça, ela alivia ou até sana. Porém, ela tem um efeito colateral. Dá soninho. Por quê? Dá sono porque ela baixa a pressão arterial. Então, é o efeito colateral de uma dipirona. Gente, todos os medicamentos têm efeitos colaterais. Não seria diferente com as bolas, mano. Então, o que que acontece? Você tem que entender que na farmacocinética, se dá com uma mão e se tira com a outra. Ah, Lárcio, eu vou tomar texto. Beleza? Você vai tomar texto. Você vai perder gordura. Vai aumentar a massa muscular. Vai ficar mais forte. Em contrapartida, vai dar uma zoada no colesterol. Pode dar uma zoada na pressão. Pode dar queda de cabelo. Pode dar espinha. Pode ter outros colaterais. Em maior nível ou em menor nível. Ah, Lárcio, eu quero dar uma secada. Eu vou tomar um estano. Vai dar uma zoada no fígado. Vai dar espinha pra caralho. Pode cair cabelo. Mulher vai engrossar a voz. Minhas meninas, pode crescer o bingolinho. Hipertrofia clitoriana, tá? Então, pode dar colaterais. Então, você precisa, pelo menos, saber quais são os colaterais das substâncias que você quer usar. Algumas drogas têm mais colaterais, outras menos. E aí, onde está o lance? Tem que saber aonde você está entrando. Já que a gente está falando de treino, eu quero te convidar pra conhecer o Iridium Academy. Que é tipo um Netflix dos treinos. Tem uma porrada de periodização diferente. São mais de 10, né, Rani? Aí você paga apenas R$29,90 por mês e ainda experimenta aqui, ó. Sete dias de graça. Clica aqui, mano. Conhece lá. Você vai se surpreender. Top 2! Top 2 tem que ter um médico, gente. Dos mesmos criadores de na vagina e de piroca, médico. O erro é não ter um médico. Por quê? O que acontece? Não falei dos colaterais? E a dose? Você sabe qual dose você vai usar? E seus exames? Você sabe como é que você está? Quer ver um erro que a galera comete muito? Começa a usar as paradas pra depois fazer exames. Mano, a gente nem sabe como é que o seu organismo era cru. Não sabe nem como é que ele era virgem, né? Agora que já descabaçou, você vai querer fazer exame. Ajuda, mas não é o ideal. Não tem como comparar. Exato. Você não tem um comparativo. E o médico, o que ele vai fazer? Ele vai monitorar, ele vai equalizar, ele vai ajustar tudo. Vai ajustar dose, vai colocar alguns medicamentos que controlam colaterais. Mano, já tenta a dica dela? A genocomastia? Facilmente resolve com anastrozol. Pode ter associação com tamoxifeno. Mas, e aí? Será que precisa? Será que não precisa? Quanto que você vai tomar de anastra? Você vai tomar um dia, dois dias, três dias? Quantos dias? Vocês percebeu? Precisa ter o médico cuidando de você. Ah, Lárcio, mas sai caro. Então não faça. Porque já que você vai fazer, faz direito. Outra coisa que entra aqui, a gente poderia até colocar no top mais alguma coisa. Tenha um convênio. Tem gente que quer tomar os bagulhos e nem convênio o médico tem. Mano, você tem que pensar que é o seguinte, velho. Você tá forçando o organismo. Pode dar um ruim aí no meio do caminho. Tem gente que morre com isso. Tem gente que morre. Não é só com isso, né? Mas tem gente que morre aí. Mano, se dá ruim, se dá um B.O., você vai pra onde? Cemitério de Springfield. Porque primeiro, velho, se você vai em qualquer lugar, chega lá no médico e você fala que você toma as paradas, nossa, a galera já torce o nariz. Tipo, tem um preconceito gigante. Mano, Rani, teve uma vez que eu fui no oftalmo, mano. Gente, oftalmo é o médico do olho. E aí cheguei lá, ele fez a anamnese. Aí ele, você toma alguma coisa? Eu falei, toma. O que você toma? Ele falou, toma o testosterona. Aí ele, então, mas por que não pode? Porque não sei o que. Me veio com um puta discurso, velho. Aí eu falei, doutor, com todo respeito... Vai tomar... Vai tomar no olho. Porque o cara não manja a... Nenhuma do que ele tá falando, mas... Pra ele, anabolizante é veneno. Tá? Pra grande maioria dos médicos, é. Tá bom? Então tudo bem, né? Vá procurar um médico. E aí, uma coisa que a gente tá falando disso... Que médico procurar? Se você vai em qualquer médico, o cara vai falar pra você que isso é coisa do demônio. Tem que procurar o Muse, então. Não, o Muse não. Pode ser também. Gosto muito do trabalho do Muse. Mas eu tenho um médico que, na verdade, é o meu médico. Rodolfão. O contato dele tá aí embaixo. Top 1! Top 1 é você saber a procedência do que você usa. Por que eu falo de procedência? Porque, gente, não tem como fugir, né? Hoje em dia, a grande maioria das substâncias que a gente usa é do mercado negro. E aí, perigo? O que tem aí por 10 dólares? 10 pratas, né? É, underground. Não tem jeito. Por quê? Porque a farmácia não tem mais. Antigamente tinha Durateston, nem Durateston tem mais. Agora tem só Deposteron, que é aquela bosta lá. Eu não gosto. A Ideca, tipo, tá horrível de achar também. Quando acha, é só aquela de 50 miligramas. Sei lá, vai. Primobolan, Trembo. Mano, tudo que você vai... Não tem mais na farmácia. E aí, tem muita coisa falsa. Tem muita coisa subdosada. Tem muita coisa que também tá contaminada. Então, você tem que ficar de olho, saber da onde você tá tirando isso. Vai colocar o bagulho no seu corpo, né, Lola? Pensa comigo. Você vai lá com uma agulha e você espeta o bujão. E você puxa e você coloca dentro do seu corpo. Dentro do corpo. Não passa nem pelo processo digestório e tal, que já mata os bichos. Não, você já joga lá dentro. Então, mano, olha o que você tá fazendo com você. Tome cuidado, tá? Se tiver o chipzinho do capeta, que todo mundo fala. Chipzinho do capeta. O chip da besta. Todo mundo fala do chip. O que é o chip da besta? Eu não sei o que era. A galera aí, como inspiracionista, fala que as vacinas são pra colocar um chip da besta no seu corpo. Eu fico impressionado com a imaginação do ser humano. Se vocês quiserem mais informações disso, mano, no meu Insta tem bastante coisa. Dá uma olhada lá, tá? Lá eu passo algumas coisas interessantes quanto a tal. 努oire grau. Ai, papai... ... Ahahahahaha